Olho pro lado pronto pra acordar, espero despertar meu celular Na fé que falta muito pra tocar, eu levantei Cancela os alarmes que eu coloquei Já deixo meus rap bunga pra mim, só apertar o play A seleção do vale a zica na playlist, aumenta o som Pros vizinhos já acordar no ritmo dos meus irmãos só Batida pesada por aqui, tá igual no skate Na casa dos beatmakers, só entra de capacete, vixi É só pedrada, picota o sample nas caixas de chava no tecladinho Joga as batida macabra, mocado com meus amigos, deixando as rimar no forno Pra quando botar na rua, essa porra me dá um retorno ao cipar Vazou das nove, tô pronto pra trabalhar, liga lá Pergunta aí que hora tem que dar, priorizo a profissão Porque assim não tem migué, quando é pra acordar As oito, sete e meia eu tô de pé Organizado com minhas fitas, igual crime da capital Deixo na pauta os assuntos, eu procuro ser pontual Aprendi na minha quebrada como devo proceder Disciplina de soldado do morro pra não perder Quem sou eu? Tubaina Microfone acionado, aqui é nitroglicerina Quem sou eu? Tubaina Gingado de maloca, chamando a atenção das mina Quem sou eu? Tubaina Terrorista na rima, igual os mano da palestina Quem sou eu? Tubaina Um, dois, nem me viu, já sou mina, nem prima Já disseram que microfone e palco não era minha sina Que eu só queria e bop mesmo pra catar umas mina Quem disse essa parada, hoje ergue o som lá em cima Seu micro system já ficou pequeno pra minhas rimas Freestyle é assim que os irmãozinho acaba com autoestima Sem trava ali na língua as rimas, sai sem vaselina Incomodados com dor de cabeça, cota é aspirina Pra cura da infed, ainda não inventaram vacina Ó, fica aí De canto, mas não atrasa meu rolê Não vem pra atrapalhar já que não vai fortalecer A preguiça de trampar faz os MC travar Dono corre igual pedreiro pra minha casa levantar É zica memo Do tipo que enfrenta e não tá nem vendo Preparado pro sucesso ou pra passar qualquer veneno Corpusão Porque não bebi nem faço questão Mente insana Patazana com a vida dos bacanas Sou eu memo Disposição pra fazer a minha Por onde passo junto parceiro igual figurinha Quem tá comigo tá memo e não fica de historinha Coleciono sangue bom porque não vim falar abobrinha Quem sou eu? Tubaina Micrófone acionado aqui é nitroglicerina Quem sou eu? Tubaina Xingato de maloca chamando a atenção das mina Quem sou eu? Tubaina Terrorista na rima igual os mano da palestina Quem sou eu? Tubaina Um, dois, nem me viu Já sumi na membrina Desbaratinado Tubaina Desbaratinado Tubaina Tubaina Tuba Tubaina Tuba Desbaratinado Tuba Inat Minas, minas, minas